Oi gente, chegou aqui mais uma comprinha da Amazon Vem essa caixa e mais outra que eu abri Vou tá mostrando pra vocês aqui Vira aqui Esse Doce de leite zero adição de açúcares Da Flormel Os açúcares que contém esse leite, no caso, é próprio do alimento E também esse pão de queijo 100% natural tradicional 35 menos sódio, 100% vegetal, 100 ovos Com farinha de grão de bico sem conservantes 250 gramas E também esse Cerrado Mineiro Da Express Café Pleno São grãos de café Agora vou mostrar os outros pedidos Só um instante Pedir 4 dessa farinha de milho amarela Da marca Yoki Foram 4 E por fim Mais um produtinho aqui Só um instante Pedir esse sequilhos cacau Que é um snack sem glúten, vegano, sem leite, sem ovos Pedir também esse É um tipo de Ô gente, como é o nome daquelas Tipo, aquelas Não sei se é Aquele biscoitinho de polvilho Parecido com ele Só que esse aqui é Se não me engano Ele é 100% natural Sem glúten E vegano Então foi isso que eu dei, gente Muito obrigada Tchau Tchau